Bom galera, esqueça o vídeo que eu gravei ontem, tá? Não é atoa que eu deletei ele, então esqueça daquele vídeo Vamos continuar aqui com mais mods de Fortnite Funk Faz um tempo que eu não gravo Fortnite Funk O último que eu gravei foi do Hypno Então vamos para mais um mod aqui de Undertale Temos aqui, olha, as 4 modinhas que nós vamos jogar Your Best Friend, Ruinas, Ghost Fight e Art Art Acho que é assim o nome Vamos que vamos, velho, vamos que vamos Primeiro eu vou buscar Flávia, depois Toriel, depois as duas do Nasdaq e da Brook Vamos que vamos, velho Baixa aqui um pouco Não, é baixar Ok, vamos lá Lembrando que essa música eu já tinha visto no... Na review dos sons que o Zontalem fez E a Ghost Fight também eu já vi Eu não vi a da Toriel e a última do Nasdaq porque ela não mostrou Tá, passamos, isso aqui foi o tutorial praticamente Amatorial Eu não acredito que vai ser Ai meu Deus Que massa, velho Fazia tempo que eu não jogava o modinho tão legal Tava jogando os membros de sempre Cara, esse cara que faz esse mando para o celular faz um bom trabalho Zerão Hum, postando para o celular, ótimo Ê, rapaz E aí E aí Tchau, tchau Caramba, velho Que massa Essa segunda música, mano Eu gostei, pacas, dessa segunda música Ah, lá vem ele, mano Eu gosto muito dele, quero ser louco Não, moleque Tchau 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 Putz, agora eu tô ansioso pra última música, mano Tô ansioso pra última, ah, já a última, cara Que bom, o humor tava muito bom Sério, né, que é essa música? Caramba, isso é muito difícil A música já começou a dar uma dificultada, velho Eu vou ter que chamar Vixe Maria Mano, que modo incrível Esse modo incrível Eu sou um slime Por favor, atualiza esse modo Coloca um slime, velho Bota o sun, mano Suri, 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 cara, cara Música Ah! Acabou! Acabou! Acabou, galera! Acabou! Bem, esse aqui eu já estou assistindo o canal Mas agora tem cutscene, galera! Tem cutscene agora, hein? Acabou, galera! Acabou! Que triste! E com muita felicidade é isso que terminamos esse vídeo Ai, meu Deus! Que molde bom, velho! Ai, meu Deus! Que molde maravilhoso! Sério, que molde maravilhoso! Na moral, que molde maravilhoso! E é isso, pô! Eu vou estar aqui encerrando agora Bye, bye! Já já vou gravar mais um molde, então se liguem aí E aí, eu vou gravar mais um molde! E aí, eu vou gravar mais um molde! E aí, eu vou gravar mais um molde!